Então, pessoal, vamos dar início à nossa série de lives que nós colocamos com o tema como o título dessa série, a Conexão Anaf, e que tem como a sua primeira transmissão, no seu primeiro evento, esse tema tão importante da atuação estratégica da advocacia pública no sistema de precedentes. E para tratar disso, para nos ensinar aqui, nos trazer suas lições, nada melhor do que nossos dois colegas que estão aqui comigo nessa live, que é o doutor Gregory, nosso coordenador do Centro de Estudos da ANAF, nosso colega aí já tão conhecido de todos, que já foi diretor da Escola da AGU, que é doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Se eu for ler aqui o currículo dele todo, a gente acaba live por aqui, assim como também o doutor Fábio. Eles mandaram aqui os currículos, dá umas quatro páginas. Mas, rapidamente, aqui é professor de Direito Penal e Criminologia, membro da Comissão Nacional de Advocacia Pública do Conselho Federal da UAB e autor de diversos artigos jurídicos e professor em diversos cursos de pós-graduação e cursos jurídicos. Nosso outro convidado aqui dessa live é o professor Fábio, aí também que tem um currículo bastante extenso, assim como nosso colega Gregory. ele, inclusive, né, Fábio, nós estamos aí, estou acompanhando o curso que está sendo ofertado pela ESA São Paulo de muita qualidade aí, viu? Estou aqui ligado, assistindo todas as aulas sempre que possível. A gente faz um esforcinho aqui para estar acompanhando. E o Fábio, ele é também nosso colega procurador federal, foi também diretor da escola da AGU, é doutorando e mestre em Direito Processual pela PUC de São Paulo, coordenador do curso de Especialização em Direito Processual Civil Aplicado da ESA, da UAB São Paulo, e autor dos livros Súmulas e Precedentes Qualificados, Técnicas de Formação e Aplicação, Introdução ao Estudo do Direito Processual Civil, Quinta Edição, ambos pela Editora Saraiva. Vou trazer só esse resumo aí de ambos os currículos, porque são muito extensos, mas agradecer aí a participação de vocês, a disponibilidade de ambos de terem aceitado, desde logo, a participar dessa iniciativa da ANAF, que é trazer aos seus associados temas que passem aí pela nossa atuação diária, por essa atuação da Advocacia Pública, da AGU, e acredito que esse tema é um dos mais interessantes e mais empolgantes aí que nós poderíamos escolher para iniciar essa conexão ANAF. Então, é só agradecer mais uma vez, também agradecer a todos que estão acompanhando, nossos colegas, essa live vai ficar gravada também no nosso canal, está sendo transmitida pelo YouTube, pelo canal da ANAF, e a ideia é que nós tenhamos outros encontros aí, a partir das próximas semanas, dos próximos meses, trazendo outros colegas também e outros convidados que possam nos brindar aí com suas lições. Então, é isso, vou passar rapidamente aqui a palavra para o doutor Gregory, que é um dos nossos convidados, e ele aí vai nos trazer toda a sua a sua sabedoria acerca do tema, e assim como também o doutor Fábio. Queria cumprimentar a todos, nossos telespectadores, especialmente a pessoa do meu presidente, doutor Marcelinho, aproveitar a oportunidade para te parabenizar pela excelente gestão à frente da ANAF, nesses últimos anos, uma gestão que investiu muito, tanto nos associados, quanto na capacitação dos advogados públicos federais. E é importante essa capacitação, porque à medida que você capacita os advogados públicos federais, você melhora a defesa do Estado brasileiro. Então, eu queria te parabenizar por nos proporcionar tantos cursos, tantas possibilidades de estudos, e é uma honra para mim estar à frente desse centro de estudo da ANAF, que tem sido tão profícuo nos últimos anos. Iniciando, então, essa conexão à ANAF, também queria dar as boas-vindas a um grande amigo, um grande professor, um dos maiores do país na área de processo civil, Fábio Monerá. Ao contrário do que o presidente disse, esse tema não é um tema que me é caro aos meus estudos, mas eu vou fazer um papel aqui muito mais de debatedor e de instigador para que o Fábio, que é doutor nessa área e que tem um conhecimento vasto na área de processo civil, possa nos brindar com o seu conhecimento, que é incalculável. Bom, em primeiro lugar, Fábio, eu queria, mais uma vez, agradecer a sua presença, eu sei que você tem aí uma agenda complexa, em virtude dos inúmeros cursos, mais a procuradoria, pela sua presença nesse Conexão à ANAF. É um bate-papo, nós iniciaremos aí uma série de lives em relação a temas diversos, e temas que tocam diretamente a advocacia pública, especialmente a advocacia pública federal, e esse tema dos precedentes é um tema muito relevante para nós, até porque nós trabalhamos com ações de massa e em virtude da grande litigiosidade que nós estamos vivendo no Brasil nos últimos anos. E o CPC de 2015 trouxe diversas alterações importantes nesse tema, aproximando o nosso sistema de outros. Eu começo lhe fazendo uma indagação em relação a isso. Um grande livro clássico que a gente estuda muito nos bancos universitários, que é o livro do René Davi, que fala dos grandes sistemas jurídicos, ele enumera alguns sistemas jurídicos e ele chama de família, família romano-germânica, a família do Comoló, família socialista, família do direito muçulmano, a família do direito da Índia, do Extremo Oriente e também da África e de Madagascar. Eu queria primeiramente te perguntar o seguinte, tendo em vista essa ideia de famílias, eu vou te fazer uma pergunta para que você possa nos esclarecer. Primeiro, quais as características principais de um sistema de precedentes? Segundo, no Brasil, você tem um sistema brasileiro típico ou nós importamos esse sistema do Comoló? Eu queria que você desse um panorama geral nesses dois temas principais para que a gente contextualize as pessoas e os nossos telespectadores. Bom, obrigado, meu amigo Gregorio. Em primeiro lugar, muito boa noite a todos. Queria dizer que é uma alegria me dirigir aos colegas advogados públicos federais, por meio dessa Conexão Anaf, que eu espero que seja e tenho certeza que será o primeiro de muitos. Cumprimentar dois advogados públicos que eu admiro enormemente. O meu presidente, o doutor Marcelino Rodrigues. Fazer minhas as palavras do Gregorio, parabenizar pela gestão, por todos os braços que a Anaf avançou, todos os caminhos que a Anaf trilhou nessa gestão. Então, destaco aqui, já que estamos nesse ambiente um pouco mais acadêmico, a promoção da Anaf de diversos eventos acadêmicos, cursos, etc. Fala aqui como advogado público, como associado, como aluno e como professor. Quando eu busquei a Anaf e na pessoa do presidente, em todas essas qualidades, eu fui muitíssimo bem atendido e aqui estou, mais uma vez, muitíssimo honrado. O Gregorio, eu não tenho nem como descrever o apreço e a amizade que eu tenho por ele. Nós fomos pares como coordenadores regionais da Escola da AGU. Literalmente, rodamos o Brasil com cursos, sobretudo do novo Código de Processo Civil, mas não só isso. Promovemos uma série de eventos. O Gregorio, depois, merecidamente, ascendeu a direção nacional da Escola da AGU. Tive a honra de trabalhar com ele como também subordinado e produzimos bastante também. E hoje eu vejo o Gregorio no Centro de Estudos da Associação, que também não deixa de ser um canal de promoção de conteúdo, de aprimoramento do advogado público e, em última análise, aprimoramento de toda a defesa da sociedade e do Estado brasileiro. Então, esse é o tamanho da honra e do agradecimento que eu tenho a vocês dois, e, sobretudo, dando início a esse projeto, que eu tenho certeza será a banca, vamos dizer assim, de inúmeras ideias e de inúmeros advogados públicos brilhantes que falarão na sequência desse projeto Conexão à Nave. E a sua pergunta, Gregorio, é uma pergunta excelente para a gente começar a bater esse papo. Haja vista que, já te respondendo, já entrando em quais são as características do nosso sistema e a qual família do direito o nosso sistema se filia ou se aproxima, especificamente esse sistema de precedentes, não o sistema brasileiro como um todo, eu costumo dizer o seguinte, que temos um sistema de precedentes genuinamente brasileiro, sem um equivalente familiar em outros países e outros sistemas normativos. E a razão de ser disso, a meu ver, não que não possamos beber das fontes do direito comparado e trazer essas experiências, como determina o direito comparado, trazermos essas experiências e adaptarmos ao nosso sistema jurídico e à nossa realidade. Mas, quando eu digo que temos um sistema de precedentes genuinamente brasileiro, eu digo isso com muita alegria para dizer o seguinte, nós temos um sistema de precedentes ou de pronunciamentos vinculantes, mais para frente a gente pode fazer essa diferenciação, para resolver os nossos problemas, para resolver os problemas do sistema de justiça brasileiro, em que grande medida de advocacia pública participa. E aí, me parece que o legislador de 15 foi muitíssimo feliz ao detectar a existência de determinados problemas, tipicamente brasileiros, sem equivalentes em outros países do mundo, e detectar os efeitos deletérios desses problemas para o sistema de justiça como um todo e para a própria sociedade. Já falo quais são esses efeitos deletérios. E, a partir daí, propor soluções normativas, que, na medida do possível, desenham isso que você perguntou, e eu vou tentar resumir aqui as características do sistema de precedentes brasileiro. Vale destacar, e a gente pode discutir isso mais para frente, que é papel de todos os operadores do sistema de justiça, com destaque especial para a advocacia pública, por uma série de motivos, trata-se, a advocacia pública, de um dos principais atores responsáveis por tirar do papel, tirar do plano normativo e trazer para o plano da realidade essas soluções propostas pelo CPC. Mas, em breve resumo, quais são os problemas que o CPC procurou resolver esses problemas genuinamente brasileiros? Eu diria, essencialmente, dois próximos do sistema de precedentes. O primeiro, o que a gente mencionou a chamar de litigiosidade repetitiva, ou demandas repetitivas, responsável por um tumulto, um abarrotamento do poder judiciário, um abarrotamento e uma dificuldade quase que inadministrável do judiciário e, por via de consequência, das procuradorias, muito fruto do ajuizamento em massa de causas que versam exclusivamente sobre a mesma questão de direito, sem controvérsia acerca de fatos, sem a necessidade de discussões, portanto, de natureza probatória, por exemplo, em que o direito público, ele não é, vamos dizer assim, não se trata, as demandas de massa, de uma exclusividade do direito público. É bom que se diga que temos ações ligadas a serviços bancários, a consumidores de plano de saúde, por exemplo, que escapam ao direito público, propriamente. Mas, se nós formos elencar temas relacionados aos servidores públicos, temas relacionados ao direito tributário, temas relacionados ao direito previdenciário, sobretudo aqueles que envolvem o INSS, temas próprios de fazenda pública em juízo, ou seja, temas processuais, competência de juizado especial federal, cabimento da suspensão de segurança, nesse ou naquele caso, ou seja, temas exclusivamente de direito que são ajuizados aos milhares. perante o poder judiciário, e, obviamente, é papel da advocacia pública defender. A esse tumulto soma-se um segundo efeito deletério, que é natural de todo o sistema jurídico, qualquer que seja a família, mas é potencializado no Brasil, haja vista essa quantidade imensa de ações, e a dispersão dos órgãos judicionais em um vasto território nacional, em inúmeros tribunais, muitos juízes, muitos tribunais, muitos órgãos julgadores, portanto. Esse segundo problema é a divergência jurisprudencial. A divergência jurisprudencial, como eu disse, ela é relativamente comum a todos os sistemas jurídicos, mas, no Brasil, ela ganhou graus inimagináveis, gigantescos, caóticos. Então, nós temos, de um lado, a litigiosidade repetitiva, um número gigantesco de ações que podem ser agrupadas em temas, em matérias exclusivamente de direito, e até por isso nós temos essa divergência. E aí veio o CPC de 15 e criou isso que nós podemos chamar de sistema de precedentes genuinamente brasileiro, que se caracteriza, em primeiro lugar, pelo combate frontal, literal e direto à divergência jurisprudencial. Isto é, um sistema que busca a uniformização da jurisprudência. A primeira oração do CPC para os tribunais, no livro dos tribunais, é o artigo 926. E ele não fala de apelação, de recisória, de agravo, de temas de recursos, temas típicos de tribunais. Tem também, óbvio. Mas a primeira oração, a primeira ordem do CPC para os tribunais é os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência. Até aqui, nós teríamos, vejam, já teríamos uma característica bem brasileira de precisarmos de uma lei dando uma ordem para os tribunais para que o conjunto de seus julgados seja minimamente uniforme. Via de regra, nos demais países e sistemas jurídicos, isso decorre de costume, da cultura jurídica, mas aqui não tínhamos, isso é uma realidade. Então, nós temos que pensar que tínhamos uma realidade tipicamente brasileira e criamos um sistema tipicamente brasileiro, que vai além de determinar que a jurisprudência seja uniforme e seja mantida estável, íntegra e coerente. Aí é que está. Esse é um dos pontos chaves para entender o nosso sistema e que dificulta análises comparadas em alguma medida. Não que seja impossível, mas dificulta em alguma medida. O artigo seguinte ao 926, que é o 927, elencou em cinco incisos uma série de tipos de pronunciamentos jurisdicionais, nem todos eles exatamente precedentes e nem todos eles sequer decisões, mas que vinculam todos os órgãos do Poder Judiciário, uma vez consagrado daquela forma, uma vez consagrado por meio daqueles procedimentos. Há no 927 dois mecanismos que não são novidades do Código, são mecanismos previstos na nossa Constituição, que é a súmula vinculante, que já é bem brasileira também, diga-se de passagem, e as ações em controle concentrado de constitucionalidade, aí dá para fazer uma comparação com o modelo alemão, austríaco, etc. Mas o CPC continua, 9271 e 2, o CPC continua no 9273 introduz o conjunto de quatro tipos de acórdãos bem especiais, e se der tempo a gente fala um pouquinho mais dele, mas que representam o que eu gosto de chamar, e deu até nome ao meu livro que o Marcelino citou, e hoje é usado no regimento interno do STJ, de precedentes qualificados. Esses precedentes qualificados, eles são de obrigatória observância nos termos, sobretudo no 9273, repetido no 985, 947, parágrafo 4º, 3º, desculpem, e no artigo 1040. E eles são qualificados não apenas porque são vinculantes, eles são qualificados porque eles se submetem a sua formação, ela se submete a um procedimento, vamos dizer assim, especial, especialíssimo, em que se já sabe de antemão que aquilo que for decidido será vinculante e valerá para todos. E, portanto, neste procedimento, o contraditório é maximizado, a motivação é maximizada, a publicidade é maximizada, uma vez que se o produto do procedimento extrapola e muito a esfera jurídica das partes, todo procedimento tem que contar com a participação para além das partes, a participação da sociedade. Eu estou falando aqui, essencialmente, do julgamento do incidente de assunção de competência, que já foi julgado, inclusive, pelo STJ. Eu estou falando aqui do incidente de resolução de demandas repetitivas, que é uma ferramenta que, se bem utilizada, pode otimizar, otimizar e muito o trabalho da Procuradoria em causas, como eu disse, repetitivas, o recurso especial repetitivo, onde a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral da União fazem um trabalho importante junto ao STJ, dada a importância do acordo proferido em recurso especial repetitivo, e o recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que, ao lado das decisões do Supremo em controle concentrado e da súmula vinculante, igualmente, pautam as decisões, vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário no que diz respeito à matéria constitucional. Então, percebam que criamos um sistema genuinamente brasileiro, um sistema que estabelece determinados tipos de pronunciamento como hipervalorizados, vinculantes, e que se preocupa em construir, do ponto de vista procedimental, em construir da melhor forma possível esse precedente, esse pronunciamento. E, nessa medida, não encontramos algo parecido em sistemas jurídicos de nenhuma família, o que não tem problema, meu ver. Essa é uma questão importante também. Um sistema genuinamente brasileiro para resolver problemas brasileiros. Que bom que não precisamos importar nada. Tivemos a capacidade, renda aqui homenagens ao ministro Fux, futuro presidente do Supremo do Tribunal Federal, a minha professora Tereza Arruda Alvim, que foram presidentes e relatores do anteprojeto que veio a ser o Código de Processo Civil, outros brilhantes juristas que colaboraram com o Parlamento, a Advocacia Geral da União que colaborou com o Congresso e com o Senado Federal, renda aqui minhas homenagens, entre outros, óbvio, mas ao amigo Paulo Gustavo, Carvalho, que foi um ator importante na construção do Código de Processo Civil junto ao Parlamento e criamos um sistema que, mais para frente, se a gente puder falar, eu quero te devolver a palavra, que eu acho que eu já falei muito, que, inclusive, vem funcionando. Do ponto de vista prático, vem causando impacto no sistema de justiça e na atividade da advocacia pública. Temos muito a avançar ainda, porque um sistema vigente há quatro anos, ele precisa de aprimoramentos técnicos, sem sobra de dúvidas. Até porque o legislador não previu todos os problemas que estão surgindo. E o nosso papel como advogado público, o papel do Centro de Estudos, da Associação e da Escola da Advocacia em Geraldo União é crucial. Da ESA, que eu colaboro, pelo menos aqui em São Paulo, é crucial. Mas é um sistema que, se ajustado, aprimorado, pensado, como a gente está fazendo aqui, como eu faço com os meus amigos diariamente aqui na PRF3, ele ainda pode render muitos frutos e muitas possibilidades racionais para a gente tentar sair desse caos que vivemos e estamos já caminhando para sair. Bom, Fábio, queria agradecer seus esclarecimentos. Eu vou tecer só alguns comentários. Em relação ao que você disse, é muito importante o que você falou, porque quando a gente vai estudar o direito comparado, ali no Brasil, a gente tem muito essa sensação que o legislador acha que o instituto jurídico que é bom para o país lá fora serve para a nossa realidade e é bom para a nossa realidade. E eu nem uso mais esse termo importação, eu uso o termo transplante. A gente, quando transplanta um órgão, o que a gente precisa fazer? Saber se vai ter rejeição ou não. Precisa fazer o teste antes, ver se é compatível, se os organismos são compatíveis. Transportando essa ideia da medicina para o direito comparado, eu entendo que para a gente transplantar alguns sistemas ou alguns institutos, a gente precisa analisar se há uma compatibilidade, porque o sistema americano, por exemplo, é totalmente diferente, tendo em vista que você atua, e muita gente não sabe disso, eu que tive a oportunidade de estudar lá, você também, a gente observa lá o seguinte, você convive com os dois sistemas, o civil law e o com law, eles coexistem, só que eles são sistemas separados. Você tem a ação de com law e a ação de civil law. E, além disso, eles têm um sistema diferenciado, que eu acho que é o grande problema no Brasil da aplicação de precedentes, que é a questão das fontes do direito. Essa questão da gente, da teoria móvel das fontes do direito aqui no Brasil, ela não é tão aplicada quanto nos Estados Unidos e, principalmente, a força que se dá a esses precedentes. E aí, eu te passo a bola e te faço uma outra pergunta. No Brasil, a gente vive uma surrealidade em relação ao Poder Judiciário que gasta 90 bilhões por ano e é um serviço que é muito contestado pela própria população, porque não tem celeridade, ou seja, a prestação jurisdicional nossa está muito aquém do que deveria. E nós gastamos rios de dinheiro, 90 bilhões de reais por ano para sustentar uma máquina que, em tese, não funciona. Ou não funciona, contenta. Quando você conversa com seus professores no exterior, e eu já tive essa oportunidade várias vezes, eles ficam estarecidos quando eu digo que para cada quase três brasileiros tem um processo judicial. Então, a gente está num sistema caótico e que está se afundando a cada dia mais. E um dos causadores desse sistema é o Estado. Por quê? Você tem aí 60% ou 65% do Estado no polo ativo ou no polo passivo dessas demandas. Mas não é só isso. Obviamente que você disse aí das demandas repetitivas, as execuções fiscais são as campeãs dentro desses 60%, 70% e isso a gente tem que levar para a conta também da sociedade que é corresponsável por isso. Por quê? se o Estado tem que ajuizar uma ação tributária, uma ação de execução fiscal, é porque o contribuinte não pagou. Ele não contribuiu. Então, a sociedade também é culpada, entre aspas, é responsável pela inviabilidade do sistema jurisdicional. Mas, independente disso, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a utilidade desse sistema de precedentes dentro desse espectro de litigiosidade de massa e dentro desse espectro que a gente vive, principalmente na advocacia pública, das demandas repetitivas? Olha, excelente pergunta, meu amigo Gregory, porque é exatamente isso que ficou, enfim, que eu estava pensando quando eu estava colocando os problemas genuinamente brasileiros e uma solução genuinamente brasileira. A sua pergunta envolve agora não o porquê, vamos dizer que a gente tenha discutido o porquê na primeira parte, agora é como. De fato, é promovendo ou buscando-se a promoção de isonomia, de segurança jurídica e, de quebra, se alcança também a diminuição da litigiosidade. Porque, vejam, a partir do momento em que o Código ele expressa a necessidade de uniformização e, inclusive, elenca pronunciamentos vinculantes, ele estabelece ou ele torna possível que nós tenhamos mais isonomia, no sentido que todas as ações que venham a versar sobre esse tema sejam respondidas, tratadas da mesma forma e gera mais segurança jurídica. Uma vez que eu já sei de antemão, eu conheço de antemão não apenas a lei, mas a solução jurisdicional dada a minha situação que é repetitiva pelo Poder Judiciário eu tenho, eu tenho segurança suficiente do que tange a lei interpretada. E se eu tenho essas duas coisas de quebra, eu reduzo a litigiosidade. Reduz-se a litigiosidade nesse contexto ou por essas razões, porque o Código ele vai estabelecer uma série de mecanismos como a improcedência eliminada do pedido, a dispensa do reexame necessário, o julgamento monocrático pelo relator que vai, de um lado, acelerar o procedimento, vejam, improcedência eliminada do pedido, é uma sentença muito mais célebre que uma sentença dada ao final do procedimento. O julgamento monocrático do relator é um ato de julgar o recurso, estou falando de mérito, sem a necessidade colegiada, ou seja, sem a necessidade do segundo julgador, do terceiro, da sessão de julgamento, da lavratura do acordo. A dispensa do reexame necessário em dadas situações acelera o trânsito de julgado, ainda que a sentença seja contrária à fazenda pública. E todos esses mecanismos de aceleração, eles estão no CPC, artigo 332, 496, parágrafo 4, 932, inciso 4 e 5, eles estão fulcrados, eles estão baseados exatamente naqueles pronunciamentos arrolados no 927. Então, eu tenho a possibilidade de aceleração procedimental. Em segundo lugar, e essa já foi uma experiência, já é uma experiência muito sentida, e agora eu puxo até para o previdenciário que é onde eu venho atuando nos últimos anos, desde que eu saí da escola, em 2017, praticamente, inibe-se a litigância, porque se o precedente é vinculante e é desfavorável, vamos pegar aqui o INSS, e é desfavorável ao INSS, o segurado não vai mais ajuizar a ação. Eu fiz uma pesquisa junto ao setor de estatística do TRF3 e o tema da desaposentação, ele entrava pela tabela única de assuntos do CNJ cadastrada junto a todos o ajuizamento. Ele entrava em média entre 14 e 17 mil ações por ano. Então, em 2010, o INSS, só na terceira região, foi citado 14 mil vezes. Em 2011, 16 mil vezes. Em 2013, 17 mil vezes. E assim até 2016. Flutuava entre 14, 15 mil até 17 mil. Quando foi em 2017, 2 mil ações. Em 2018, 700 ações. Eu confesso que não olhei 2019 e 2020, mas eu arriscaria dizer que é muito próximo a zero ou mesmo zero. O que nos leva à seguinte pergunta, o que aconteceu em 2016 que a média histórica caiu de 17 mil ações para 2 mil, para depois para 700 e depois para zero em três anos? Uma média histórica que remontava a uma década. O julgamento da questão de desaposentação em um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Vejam a capacidade de diminuir esse caótico e inadministrável número de ações repetitivas que chegavam ao Poder Judiciário. E é bom que se diga, eu quero crer, que além de advogados públicos, outros interessados nessa discussão, inclusive aqui nos assistindo, é bom que se diga que o outro lado da moeda, ou seja, a derrota da Fazenda Pública nesses incidentes de solução concentrada já desencadenham mecanismos de anuência de pedido, abstenção de contestação, renúncia ao direito de recorrer, desistência de recursos interpostos, o que permite também entregar para o cidadão de maneira célere, uniforme e observando-se, portanto, a igualdade e a segurança jurídica a mesma prestação jurisdicional. Então, só para dar um exemplo que eu vivi essa semana, ou melhor, na semana passada, bem na pele, uma vez que eu estou aqui ajudando a coordenação de direito previdenciário, 700 processos físicos cujo a digitalização foi interrompida por força da pandemia, paralisados igualmente por força da pandemia, mas objeto de um tema já julgado e transitado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os processos só precisavam de um ciente do INSS. E eu me dispus até em homenagem à celeridade e ao compromisso que devemos ter com o segurado, quando ele tem razão, eu me dispus aí com o meu carimbo e carimbei 700 processos desistindo do recurso. Por quê? Porque nós perdemos a tese no incidente de solução concentrada. Então, toda, e eu destaco aqui a portaria 488 de 2016, que passou por recentes alterações agora em 2020, a toda uma mecânica para que nós, advogados públicos, da Advocacia Geral da União, nos adaptemos aos entendimentos, ainda que contrário à fazenda pública. E, de quebra, Gregory, sem querer me estender muito, mas me permita só falar mais um aspecto ligado a essa necessidade, essa ideia de racionalização. Isso é muito importante. a afetação de um tema para a solução concentrada via RDR, RESP repetitivo, implica na sustenção dos demais processos. Então, são dois lados de uma mesma moeda. Eu tenho a concentração da solução da questão múltipla com a instauração de um incidente, o IRDR no TRF, um RESP repetitivo no STJ, com a maximização do contraditório, com a possibilidade de realização de audiências públicas, etc. A força de trabalho da sociedade, da procuradoria, inclusive, e do próprio judiciário vai para esse incidente de solução concentrada. Enquanto isso, os demais processos não andam. Eles não andam porque não têm para onde ir. Não adianta eles chegarem na fase decisória porque, ao chegarem na fase decisória, a decisão pode ser dispara e pode ser dispersa. E o que vai valer é a decisão do incidente de solução concentrada. Então, essa mecânica que implica a solução concentrada e formação de um precedente vinculante. E a suspensão dos demais processos enquanto isso, nesse íter, gera ou pode gerar uma gigantesca racionalização daquele problema que você muito bem colocou e eu que já falei também na primeira parte, que é a litigiosidade repetitiva. Então, vejam que há, para além do CPC, que é o centro desse sistema, há toda uma mecânica, todo um conjunto de técnicas e de normas que permite uma melhor racionalização. Eu não quero me estender muito, mas esses são, em apertada síntese, essas são as principais técnicas e os principais mecanismos, ferramentas que podemos usar. E está tudo isso à disposição da advocacia pública. O exercício da advocacia pública por meio desses instrumentos é algo que é convidativo, além de tudo, é convidativo. É convidativo. Quando eu trabalho com essa parte, eu até esqueço que estou trabalhando, porque acaba sendo algo prazeroso. Mas eu te devolvo a palavra aí para a gente continuar o debate. Fábio, eu... Só rapidamente, fazendo aqui um paralelo com o que foi falado, o que você falou um pouco antes sobre a questão das execuções fiscais e também vendo aí todo esse entusiasmo do Fábio quanto ao tema e principalmente esse objetivo de que nós tenhamos uma justiça, um poder judiciário cada vez mais célere e racional que as demandas que tramitam sejam realmente aquelas que devem chegar até os tribunais superiores, tudo isso que a gente tem que ter em mente quanto à advocacia pública. E é muito interessante porque na Procuradoria da Fazenda Nacional também, lá na PGFN, nós temos um trabalho muito interessante que já vem, inclusive, de algum tempo e passa muito pela questão do regime diferenciado de cobrança de créditos. Esse é um termo foi um momento dentro dessa jornada muito importante porque nós tivemos exatamente essa preocupação com o número de processos que nós temos hoje no judiciário, do qual a execução fiscal é uma grande parte desse volume e onde se buscou uma racionalização desse trabalho, ou seja, antes a gente tinha um ajuizamento sem critério desses processos, dessas execuções fiscais que, como colocou o Gregory, não é um problema da União ou da Procuradoria. Você só vai ajuizar se você não tiver um pagamento, não tiver a satisfação daquele crédito e é um dinheiro que é devido a toda a sociedade ao fim e ao cabo. Mas nós tivemos aí a estabelecimento de critérios racionais com a utilização de parâmetros para esse ajuizamento. Obviamente, isso passa por a sistematização, a questão da automatização da busca de bens e tudo isso, mas no sentido de levar ao judiciário algo que tenha uma chance de êxito, de satisfação. E acho que isso vem tudo dentro desse sentimento e dessa busca que nós devemos ter enquanto advocacia pública de racionalizar a própria justiça. Nós fazemos parte disso, somos uma função essencial à justiça. Acho que esse é um objetivo que tem que estar sempre como um norte para a nossa atuação e é muito bom ver o entusiasmo com que o Fábio trata desse assunto, assim como vários outros colegas que também se debruçam sobre esse tema. Mas era só algo que eu queria fazer aí essa pequena consideração e te retomar a gente retorna a palavra. Na realidade, a gente tem que exaltar aqui o papel da advocacia pública, não só em relação à questão da atuação processual, que mudou muito nos últimos anos, quanto ao investimento em resolução extrajudicial de conflitos. Eu acho que o grande investimento da advocacia pública deve passar pela atuação preventiva e extrajudicial. Quando a gente faz os acordos de leniência, faz o assessoramento, faz a consultoria, como os advogados privados fazem. Ou seja, ir para dentro das instituições que nós representamos, descobrir qual o problema que existe e fazer uma atuação proativa para evitar que a demanda chegue ao judiciário. Agora, é preciso que a gente tenha estratégia. Quando vai para o judiciário, vá com estratégia. O grande problema que eu vejo, Fábio, em alguns casos, e aí já vou só fazer uma pincelada em relação ao judiciário, eu vejo uma resistência muito grande dos juízes em geral aceitar aplicar o precedente e aceitar se demover da sua posição pessoal. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que não entra em consenso, nós temos um STJ que cada hora julga de um jeito, nós temos tribunais regionais federais que mudam de posição à medida da latitude. Então, no Brasil, a gente tem uma dificuldade de confundir o princípio do colegiado com independência funcional. Essa independência funcional, ela vai contra essa questão de todo... Desculpa, eu estou a desligar o telefone. Ela vai contra todo esse sistema de precedentes e dificulta essa aplicação disso no Brasil. mas tirando isso de lado, que aí é uma atuação que a gente já tem preventiva, que a gente já tem feito de conscientização do próprio judiciário, essa questão da suspensão, por exemplo, a gente teve isso no Loas. Não adianta nada eu suspender os processos porque tem um recurso extraordinário com repercussão geral e isso ficar suspenso 15 anos, esperando o Supremo Tribunal Federal julgar. Então, Fábio, é preciso que a gente tenha também uma conscientização de todos os atores do direito que também ajuizam ações temerárias. Advogados previdenciários, por exemplo, se você pegar, nós temos um índice de sucesso de 75% nas ações previdenciárias nos tribunais superiores. Ou seja, isso é demanda temerária. Esse volume não podia existir. Se a cada 100% 75% é improcedente, ao contrário das pessoas, as pessoas acham que o INSS perde tudo. Pelo contrário, o índice de concessão judicial do INSS gira em torno de 8% no geral. Existem ações específicas que o índice sobe como aposentadoria especial. Mas, enfim, o que eu queria te perguntar, fazendo todo esse contexto e aproveitando a fala do presidente, é o seguinte, como advogado público, quais as ferramentas e quais as estratégias que eu tenho que utilizar para aplicar o precedente e para defender melhor o Estado brasileiro? Boa, maravilha. Esse é um ponto muito importante que a gente precisa discutir aqui. Mas antes, só em razão da sua observação, Gregory, eu reconheço essas constatações fáticas que realmente acontecem, mas eu começo a perceber nos últimos três anos para cá, quatro anos para cá, 2016 para cá, vigência do CPC, uma mudança na cultura. Esse juiz que era resistente, muitas vezes o juiz é resistente à própria lei, basta declarar a inconstitucional e não aplica a lei. Eu tenho visto no corpo de magistrados, pelo menos da Justiça Federal da Terceira Região, uma resistência cada vez menor à aplicação de precedentes vinculantes. temos exemplos até folclóricos daqueles juízes que escapam totalmente à jurisprudência, à determinação legal, mas quando há a consagração em precedente vinculante naqueles tipos arrolados no artigo 927 que eu já citei, há quase que uma uniformidade, uma unanimidade na aplicação. Basta ver o caso da desaposentação. A gente tinha aqui desaposentação desde juiz que julgava liminarmente improcedente, com base no 2854-1773, até juiz que dava tutela antecipada e naudito alterar parte do INSS. Hoje, essa demanda é 100% improcedente em toda a Terceira Região, quero crer, em todo o Brasil. Então, há a criação de uma cultura em torno disso. Ainda temos um problema de reafetação de temas e viradas jurisprudenciais. o tema 692 que envolve o INSS foi recentemente reafetado, não temos segurança jurídica mesmo após o julgamento, há problemas relacionados às ordens de suspensão, há o problema da demora da afetação, você colocou muito bem, se não 15 anos, mas veja, tema 810, constitucionalidade ou não da TR, lei 11.960, ela vigorou de 2009, ou não, porque foi declarada inconstitucional, sem modulação de efeitos, de 2009 a 2019, 10 anos discutindo a constitucionalidade simplesmente de um tema muito simples, correção monetária que envolve todos os créditos da fazenda pública, é lógico que esse não tempo é tolerável para se discutir um tema de tamanha relevância. De toda sorte, e eu acho que tem a ver com a sua provocação, sua última provocação, qual é o papel da advocacia pública? O papel da advocacia pública, na minha leitura, é, diante dessas ferramentas normativas, né, diante dessa possibilidade, dessa legitimidade, porque, assim, temos legitimidade decorrente da lei, e, além disso, temos interesse, e até, eu diria, necessidade, dada as nossas limitações materiais e humanas, nós podemos ser, talvez, os grandes atores e os grandes promotores do aprimoramento desse sistema, eu quero crer que não existe um corpo de advogados melhor no mundo do que os membros da advocacia pública para lidar com a litigiosidade nessa escala e com a divergência nessa escala que vivemos no Brasil. E aí, nós temos que atuar como advogado. Aí você pergunta, quais são as ferramentas? Quais são as estratégias? As ferramentas, em princípio, elas são extraídas a partir da norma do Código de Processo Civil. A ferramenta é o IRDR para causas repetitivas pendentes no segundo grau, é o IAC para causas não repetitivas, incidentes de assunção de competência. E essas ferramentas, elas precisam, além de tudo, serem aprimoradas em prol da defesa do interesse público e compatibilizadas com estratégias. Então, e algumas dessas estratégias, eu fico muito feliz em dizer isso e confortável em dizer isso, porque eu vejo e participo da definição de muitas dessas estratégias, sobretudo no âmbito da PGF, em razão da minha função na AGU, de procurador federal. Então, já há um projeto avançado, já passou da fase de planejamento, de detecção dessa repetitividade, de mapeamento, inclusive com o uso de inteligência artificial e, inclusive, com parceria com outros sistemas de inteligência artificial e outras instituições, como, por exemplo, o Poder Judiciário, STJ, Tribunais Regionais Federais. E aqui entra um outro papel muito interessante, ainda pouco explorado, mas cuja a base já está formada, e eu falo aqui em tom de extremo otimismo, mas não é otimismo inocente, é um otimismo extremamente possível, que é a advocacia pública funcionar como grande agente instaurador desses mecanismos. eu, particularmente, eu pude participar diretamente da instauração do primeiro IRDR em matéria previdenciária no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Participei, obviamente, junto com o Departamento Contencioso, com a Coordenação de Previdenciar da PR3, com a PFE e INSS, mas participei desde a elaboração do requerimento, a sessão de admissibilidade, que foi admitido por unanimidade, tive a oportunidade de fazer a sustentação oral, e nós demos início à instauração desse incidente de resolução de mandas repetitivas. E um dado trazido pela Secretaria da Previdência por ocasião da audiência pública, que também já se realizou pelo TIMSS durante a pandemia, contraditório e ampliado, me chamou a atenção, versava sobre a revisão dos tetos dos benefícios pré-Constituição de 88. São um milhão e meio de benefícios ativos. potencialmente, um milhão e meio de ações discutindo a mesma questão, que é a revisão ou não do teto pré-88, para os benefícios concedidos antes da Constituição de 88. E vejam, o TRF da terceira região recebeu com alegria essa nossa iniciativa, admitiu por unanimidade, e entre outras coisas, eu ouvi, não lembro se no corredor ou na própria sessão, façam mais, tenham mais essas iniciativas. O Departamento Contencioso da PGF, por exemplo, tem se aproximado e muito do NUGEP, do Núcleo de Gestão de Precedentes do STJ. Estão cruzando dados, cruzando as informações. Há aqui estratégias sutis que não cabe nem discutir, são aspectos técnicos. Mas, na medida em que somos nós que pedimos a instauração, nós advogados, nós temos condições de escolher o feito representativo da controvérsia que melhor represente a nossa tese, que mais escancário quanto errada é a tese contrária à fazenda pública. Então, todas essas estratégias, além do mapeamento, nós temos que traçar todas essas estratégias. Outra coisa, que vem sendo feito, aqui é só a título de exemplo, uma vez instaurados esses incidentes de formação de precedentes qualificados, cabe à advocacia pública atuar, ainda que não seja parte. Imagine o feito do Fábio Monerar versus a Claro, mas que, de repente, se discute em sede de resto repetitivo, portanto, com a potencialidade de formar um precedente vinculante, se discute uma autorização dada por portaria pela Anatel. Cabe a Anatel atuar como amigo escuro nessa situação e defender o interesse público na medida em que vai valer para todo mundo. E, por fim, eu ressalto, trabalhar, a advocacia pública ter mecanismos, ter protocolos, ter uma dinâmica própria para tratar desses temas uma vez uniformizados. Agora, estou falando não da formação, estou falando da aplicação. Trazer os entendimentos para dentro da administração pública, levar para o gestor a impossibilidade de se defender algo em juízo, reconhecer a derrota, de preferência para um mecanismo ágil, rápido, o SAPENS pode funcionar muito nesse sentido. Formar grupos de trabalho para desistir de recursos, como várias iniciativas, o PRIAP da PGF, por exemplo, criou grupo de trabalho de desistência de recursos, muito se valeu dos precedentes qualificados. E atuar, no fundo, para buscar a utilização do sistema. É aquele caso que eu estava falando. Se você pensar, poxa, é chato, no meio da pandemia, de máscara, passar cinco, seis horas numa sala do TRF que não é nem a sua, vendo 700, 800 processos, carimbando 700, 800 processos, tinha anos que eu não usava ver o carimbo. Cara, cada vez que eu carimbava ali, era um sistema funcionando, era um segurado que já tinha o seu direito reconhecido, vendo a certificação do trânsito em julgado, vendo o início da execução, muito em breve, e era defender o interesse público numa perspectiva mais ampla, porque se não temos razão, é interesse público e o instrumento de formalização do interesse público é o advogado público, reconhecer o direito do cidadão e de quebra, nesse caso específico, fazer com que o processo estava parado onde e economizar para os cofres a incidência de juros, de correção. Então, em apertada síntese, eu diria que as ferramentas são mapeamento de temas relevantes, atuação estratégica nesses temas relevantes, proatividade no sentido de promover a instauração e a construção desses tipos de pronunciamento, sempre de maneira mais favorável possível ao interesse público, e uma vez existentes, aplicar de forma racional, de forma uniforme, de forma célere e de forma eficiente. Eu, de novo, quando eu falo essas coisas, se eu falasse essas coisas em 2015, seria talvez um plano muito mirabolante, quase um sonho utópico, e hoje eu falo que muitas dessas coisas, eu tenho a satisfação de dizer que nós, advogados públicos, estamos transformando em realidade. Há muito a ser feito, Marcelo colocou muito bem há muito a ser feito, você colocou muito bem há muito a ser feito, mas essa talvez seja a principal importância disso que a gente está fazendo aqui, do Conexão Anaf, por exemplo, é falar assim, olha gente, tem um monte de coisa a ser feita, nada é perfeito ainda, talvez nunca seja, mas nós podemos melhorar, e nós somos atores principais, protagonistas dessa melhora. Eu encerro para dizer, pelo menos essa parte, ninguém melhor que a advocacia pública para lidar de maneira estratégica, racional e eficiente com a litigiosidade repetitiva. Excelente, Fábio, eu só queria complementar o que você falou, que advogado bom não é o advogado que recorre até o STF, advogado bom que resolve o problema, e resolver o problema tem a resolução diretamente relacionada à questão do tempo. quanto mais rápido a gente atuar na advocacia pública para a resolução do problema do Estado brasileiro, menos prejuízo nós teremos para os cofres públicos. Nós já temos atuações brilhantes em vários setores, várias áreas, nós recuperamos, nós somos uma das poucas carreiras que ainda que é um pouco desvalorizadas e muito abatidas pela imprensa, às vezes, pela mídia injustamente, nós nos pagamos muito, além do que nós gastamos, porque nós recuperamos muito dinheiro público no nosso dia a dia. Mas a gente ainda tem um problema de custos altíssimos de um processo judicial. Uma vez eu peguei tabela de todos os estados brasileiros, um processo judicial ele gira em torno de no mínimo 10 a 15 mil reais nos dias de hoje, isso varia de tribunal por causa das custas, e quem paga é o cidadão brasileiro. A gente paga 497 reais cada brasileiro para manter o judiciário. Então, é preciso que a gente enxugue o sistema judiciário para prestar uma jurisdição efetiva, séria e rápida para o cidadão brasileiro. Isso tem a participação fundamental da advocacia pública em ajuizar ações que têm chance de serem vencidas, ter uma litigância de boa fé e sermos resolutores de problema, principalmente na atuação prévia. Por quê? Lei a gente já tem, a gente já tem lei de mediação, tem conciliação no CPC, tem todos esses instrumentos que você falou e a gente tem que mudar o quê? Mudar a mentalidade dos gestores que muitas vezes querem passar a bola para frente para outra gestão e mudar a mentalidade de todos os operadores de direito para que a gente resolva o problema. eu queria te agradecer, eu acho que o nosso tempo já está esgotando, não é, presidente? Eu queria agradecer a você pela disponibilidade, por nos brindar com esse seu conhecimento amplo e indiscutível no processo civil, você é uma das referências no país e parabenizar mais uma vez o Marcelino pela iniciativa de dar esse pontapé inicial no Conexão ANAF e democratizar o conhecimento para o conhecimento não ficar só dentro da nossa associação ou dentro dos nossos meandros jurídicos, mas que ela seja democratizada numa das poucas vantagens que essa modernidade nos trouxe, que é a disseminação do conhecimento indistintamente através das redes sociais, das mídias sociais, dos streams, enfim, de todos esses canais de comunicação. Um abraço para você, um abraço para o meu presidente, passo a palavra para ele mais uma vez, congratulando por esse excelente tema e por essa excelente discussão que nós tivemos aqui hoje. Eu que agradeço o Gregorio e o Fábio aí, tive aí essa oportunidade de ter dois professores aí brilhantes com suas considerações acerca de um tema tão importante, né, o Fábio, a gente já já conversou outras oportunidades sobre isso, eu vejo toda a atuação dele nessa área, né, com toda a relevância que ele leva enquanto estudioso da área e também enquanto advogado público, né, isso é muito importante, ele levar essa visão da advocacia pública para esse âmbito de discussão, acredito que exista muito a ser feito, mas a gente acordou para essa realidade, né, essa realidade da necessidade da advocacia pública ser um ator nesse processo mesmo que o Gregorio colocou que é essencial de enxugamento da justiça, do judiciário, uma maior celeridade, a gente, quando, a gente sabe, entrou já há algum tempo na advocacia pública, tinha aquela mentalidade do recurso pelo recurso, vamos levar até o fim e hoje, ao contrário, a gente já vê que a mentalidade é outra, busca-se muito mais a efetividade, busca-se o reconhecimento daquilo que é devido, para que a gente possa ter uma advocacia pública e uma justiça cada vez mais legítima. Então, eu agradeço a disponibilidade de vocês, espero que seja um pontapé inicial de vários outros debates muito interessantes para os associados, para os operadores do direito em geral e fica aqui a minha honra de ter participado dessa live junto aos meus dois professores aqui nessa noite de quinta-feira. Um abraço a vocês e vamos conversando, eu preciso de vocês outras vezes aí, porque esse tema é muito palpitante e a gente precisaria talvez aí de várias outras lives de tanto conhecimento que a gente tem aqui para repassar. Tá ok? Obrigado, presidente. Abraço, Fábio. Obrigado. Abraço, Gregory. Obrigado. E a todos que acompanharam a gente aí pelo YouTube, vai ficar gravado, então quem quiser aí depois assistir vai estar na nossa área do Associado e também no canal da ANAF no YouTube. Um abraço a todos. Maravilha. Abraço.